Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todas e a todos. Primeiro agradecer a presença de todas e todos aqui no evento de e-commerce fundamental. Eu costumo dizer que o e-commerce é uma plataforma, uma porta de entrada, que permite que micro e pequenas empresas também possam se engajar nesse mundo do comércio exterior e das exportações. É que é um mundo que demanda planejamento, mas que mostra muitas oportunidades de negócio, oportunidades globais. Falar um pouquinho de inteligência da Apex Brasil para vocês. Primeiro, dar um destaque para todo o conteúdo que a gente disponibiliza para as empresas. Hoje, as plataformas de inteligência de mercado da Apex, elas reúnem mais de 200 milhões de dados sobre outros países para os mais diversos setores da economia. Então, se a empresa de vocês é uma empresa que trabalha em alimentos e bebidas, ou uma empresa que está no setor de moda, passando, por exemplo, pelo setor de casa e construção, máquina e equipamento, serviço, toda essa estrutura de setores da economia brasileira, que é uma economia bastante diversa, é contemplada pelas plataformas da Apex. Então, a gente disponibiliza, além desses painéis de inteligência com milhões de dados sobre mercados internacionais, sobre outros países, disponibilizamos também estudos de mercado, perfis a respeito da relação econômica e comercial do Brasil com diferentes países. Convido a todos vocês para entrarem no site da Apex Brasil e acessarem a aba de inteligência de mercado e conhecerem mais sobre os conteúdos que a gente disponibiliza para as empresas. Para vocês terem uma noção, anualmente, entre 5 mil e 6 mil empresas e instituições consomem conteúdo da Apex Brasil a respeito de outros países. E, normalmente, a gente tem cada vez mais uma fidelização de empresas consumindo nosso conteúdo e se interessando, porque é fundamental para o Brasil se internacionalizar. Hoje, nós somos a oitava maior economia do mundo, nós somos um dos grandes destinos de investimento direto do mundo, mas a gente só é o 24º exportador global. Então, nós temos aí um desafio que é de entrar e se integrar no comércio internacional e entrarmos para o lugar que nos é de direito, que é um lugar, provavelmente, ali entre os 10 maiores exportadores globais. A Apex Brasil é decisiva nisso, nós somos a agência que promove as exportações brasileiras e atrai investimentos para a economia brasileira. Então, eu queria convidar a todos para conhecerem o nosso conteúdo. Hoje, eu vou falar um pouco sobre as oportunidades do e-commerce no Sudeste Asiático. Esse foi o recorte que a gente procurou trazer. E eu não vou trazer muito mais do que 10 grandes mensagens para vocês. São mensagens a respeito do mercado global de e-commerce e a respeito do Sudeste Asiático, especificamente, com dados, informações para que todos fiquem bem atualizados a respeito da dinâmica do Sudeste Asiático e do e-commerce internacional. Primeira coisa, quando a gente fala em e-commerce, a gente fala de um elemento decisivo, que é o protagonismo de Estados Unidos e de China como grandes mercados que circulam e são mercados de alta magnitude para o e-commerce internacional. China e Estados Unidos, hoje, são mercados que movimentam em bilhões de dólares, no caso em trilhões, a China movimenta 2,7 trilhões de dólares em vendas de varejo de bens e serviços no e-commerce e os Estados Unidos movimentam 2,6 trilhões de dólares. Sendo que o Reino Unido, que é o terceiro maior mercado global em termos de varejo, ele só movimenta 296 bilhões, só, entre aspas. O grande ponto aqui é que a gente tem um descolamento de China e Estados Unidos como grandes mercados globais. Qual é a mensagem que eu quero passar com esse slide para vocês? A mensagem é, uma estratégia de internacionalização das empresas brasileiras via e-commerce precisa ter Estados Unidos e China como centros de médio e longo prazo do planejamento de vocês. Então, se vocês estão pensando em se internacionalizar, é óbvio que aqui a América Latina é bem interessante para a gente explorar, empresas que estão começando o processo de vendas para outros países, até pela similaridade cultural, pela proximidade. Mas a grande mensagem é, em termos de tamanho de mercado, não tem como desconsiderar a China e os Estados Unidos como mercados estratégicos para vocês posicionarem seus produtos e serviços no médio e longo prazo. A segunda coisa que eu queria destacar é o dinamismo do mercado global de e-commerce de bens e serviços no mundo. A gente percebe que o crescimento de e-commerce em 2022, ele teve por volta de 21%, o varejo digital, ele cresce em uma velocidade muito maior do que o varejo offline, o varejo físico, então é fundamental a gente entender a dinâmica. E a tendência é que ele siga crescendo entre 10% e 15% até 2027. Então, ele segue com uma dinâmica boa. Não a mesma que ocorreu durante a pandemia, porque a pandemia fez com que houvesse uma explosão de demandas por varejo digital, varejo eletrônico no mundo, mas ainda num ritmo interessante. Hoje, o varejo de bens, quando a gente fala em comércio eletrônico de bens e serviços, ele representa 44% de todas as vendas globais nesse setor. Nós temos outros tipos de e-commerce, como, por exemplo, pagamento de contas, viagens, etc. Mas o varejo online de bens, ele tem uma penetração interessante. Panorama global. O crescimento, como eu falei para vocês, o crescimento do e-commerce no mundo, ele foi de 30% em 2020. Certo? Foi um crescimento muito alto. Especificamente ali o varejo digital. A expectativa é que ele cresça 8,2% em 2023 e a expectativa de crescimento até 2027 em média de 9,3%. Qual é o grande ponto aqui? Depois da pandemia, os mercados mais maduros de e-commerce, eles começaram a não ter uma estagnação, mas pela própria maturidade eles não vão crescer no mesmo ritmo. Então, é muito estratégico para as empresas pensarem em mercados emergentes até 2027. Os mercados emergentes, o e-commerce de mercados emergentes vai crescer 52% ao ano nesse período. Então, é estratégico que as empresas pensem em mercados emergentes. Quais são os desafios no mundo que a gente tem hoje? Primeiro, o e-commerce é uma plataforma que está cada vez mais madura. A economia vem impactando muito o comércio eletrônico, a economia global. A gente tem pressões inflacionárias enormes nos diversos países do mundo. Um outro elemento da economia global que puxa muito as expectativas dos empreendedores é o aumento da taxa de juros em diferentes mercados internacionais. Então, a economia é um efeito que vem sendo, do ponto de vista global, um efeito desafiador para o e-commerce. Então, vender tornou-se mais difícil e os consumidores estão cada vez mais exigentes. Portanto, a sustentabilidade e o consumo consciente, eles ganham muita relevância. Dentro das estratégias de produtos das empresas. E o caminho para o crescimento, dentro dessa lógica que a gente está mostrando, são os mercados emergentes, que vêm com um crescimento bastante interessante nos próximos anos. Aí que entra o panorama do e-commerce no Sudeste Asiático. Vou falar um pouco para você sobre isso. Então, o que é o Sudeste Asiático, pessoal? Se a gente pegasse a ASEAN, os países que compõem aquele bloco econômico chamado ASEAN. A gente tem ali Singapura, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Tailândia. Esses mercados, se eles fossem uma economia, se eles fossem um país, eles seriam a quinta maior economia do mundo. Com um PIB de 3,6 trilhões de dólares. Uma população de 677 milhões de pessoas. Crescimento dessas economias entre 2017 e 2022. O crescimento médio. Vamos lembrar que entre 2017 e 2022, a gente teve um pequeno fenômeno global chamado pandemia. Mesmo com a pandemia, esses mercados cresceram em média quase 5% ao ano. São mercados de alto crescimento, cada vez mais relevantes na economia global. Como uma economia conjunta, eles seriam o terceiro destino de investimento direto do mundo. Com crescimento de 9% ao ano nos investimentos nesse mercado. O que significa isso? Cada vez mais os outros países do mundo investem em capital físico e empreendem nesses países. Da ASEAN. E um outro dado interessante sobre as vendas brasileiras para o mundo. Se a ASEAN fosse um único país, ele seria o terceiro destino das vendas do Brasil. Só atrás de China e Estados Unidos. China e Estados Unidos, que são grandes parceiros comerciais do Brasil. Lembrando que o crescimento médio anual desses mercados, das nossas vendas, é de 18,5%. Muitas vendas muito concentradas ainda em commodities, como por exemplo, minério de ferro e agronegócio. Então, o nosso desafio aqui é diversificar as vendas para esses mercados. E o e-commerce pode ser essa janela de diversificação de vendas. Esses países, em 2022, a gente vendeu mais para ASEAN do que vendeu para o Mercosul, gente. Em termos de valor. Claro que são muito poucas empresas que se engajam nesse comércio. E o desafio aqui é trazer mais empresas que vendam diferentes produtos para esses mercados. Porque eles são os mercados do futuro. Então, as empresas que estão se internacionalizando hoje precisam ter esses mercados dentro da sua estratégia. A gente analisou os grandes. A gente só tem dados específicos para a Indonésia, Tailândia, Singapura e Filipinas. O que eu queria destacar a respeito desses quatro países. Primeiro destaque. Indonésia é um país de grande população, grande economia. E a Singapura é um mercado bastante estratégico quando a gente pensa em ambiente de negócios. Há altíssima governança, inovação de negócios. Ela é um mercado bastante interessante. Apesar de não ser uma economia com tantos milhões de habitantes quanto a Indonésia, ela é uma economia diversificada e interessante. O mercado de e-commerce nesses países da ASEAN, ele cresce mais do que a média global? Se vocês memorizarem lá, a gente falou em um crescimento ali de 20 e poucos por cento. Aqui também eles têm um crescimento acima da média. E o varejo online de bens, ele representa uma fatia ainda maior do e-commerce de bens e serviços, que é de 56%. Offline aqui, só para a gente ter uma noção. Então, enquanto o crescimento do varejo e e-commerce chegou, por exemplo, ali em 2019, 2020, a mais de 50%, o varejo offline, ele manteve um crescimento e até queda, um crescimento entre 0% e 10%. Então, o que acontece? O e-commerce cada vez mais representa uma fatia maior da forma como o varejo se estrutura dentro desses mercados. O cross-border, que é o varejo feito através das fronteiras, que são as importações e os produtos que eles importam dentro do mercado, ele representa 17,4% do total do mercado de e-commerce no Sudeste Asiático. Então, são nações que compram muito de outros mercados via e-commerce, que compram muito de outros países. E o Brasil precisa se figurar e se posicionar nessa lógica. Principalmente, os produtos mais transacionados, eu gostaria de dar destaque para a moda, alimentos, saúde, higiene pessoal e cosméticos, bebidas, que são produtos que o Brasil tem competitividade, ele tem certa competitividade global e ele poderia estar explorando esse mercado e diversificando vendas para cá. Singapura, especificamente, eu só queria dar destaque para esse número de 42,9% do total. Como Singapura é um mercado que faz muito comércio, um mercado muito aberto, então, quase 50% de tudo que é vendido via e-commerce em Singapura, está muito conectado com operações cross-border e produtos que estão vindo de outros países e estão sendo distribuídos nesse mercado. O perfil de compras no Sudeste e o Asiático, cada vez mais população comprando via aplicativos e sites, via canais de mídia social e cada vez menos comprando em lojas físicas. Então, as 10 mensagens que eu queria passar para vocês. Primeiro, Estados Unidos e China seguem muito relevantes, mas, com a crescente maturidade do e-commerce e o impacto das pressões econômicas, a tendência é que o setor se volte mais para os mercados emergentes. Nesse sentido, o Sudeste e o Asiático, ele vem ganhando protagonismo. Por quê? Porque se a ASEAN fosse um país, ela seria a quinta maior economia do mundo e já é um grande destino das vendas brasileiras. Em 2022, o Brasil exportou mais para a ASEAN do que exportou para o Mercosul. A Indonésia tem um papel relevante nesse mercado pelo seu tamanho econômico e sua população e Singapura tem destaque pela sua competitividade em ambientes de negócios. Na região, o e-commerce cresce mais do que a média global. O varejo digital tem um desempenho bem acima do varejo offline e as pessoas vêm comprando cada vez mais via mídias sociais, como Instagram e TikTok, por exemplo. Que é um comportamento geral do e-commerce no mundo. O cross-border e-commerce representa quase um quinto das vendas do varejo digital no Sudeste e Asiático, então eles compram, que indica abertura a produtos estrangeiros. Em Singapura, o cross-border já representa 42% das vendas. Alimentos, moda, saúde, higiene pessoal e cosméticos podem ser setores com oportunidades para o Brasil. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado.